O livro de Apocalipse está repleto de profecias sobre os acontecimentos que surgirão antes, durante e depois da volta de Jesus à Terra. Mas existe uma em especial que é diferente de tudo que o mundo já viu e nem mesmo os mais criativos roteiristas e escritores de ficção científica seriam capazes de criar algo tão extraordinário e ao mesmo tempo tão assustador. E a Bíblia diz que quando essa profecia se concretizar no fim dos tempos, muitas pessoas se arrependerão por ter rejeitado a Deus e o seu amor. Elas clamarão por misericórdia e perdão, mas isso não estará mais disponível. Mas antes de revelar esse acontecimento futuro que deixará o mundo espantado, você precisa conhecer outros cinco eventos interessantes da Bíblia que já aconteceram ou estão para acontecer em um futuro muito breve, para em seguida, vermos o que será o acontecimento profético mais aterrorizante para todos aqueles que não estão com Jesus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho da notificação para você receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos começar. O primeiro acontecimento, a visita do anjo da morte. Também conhecido como anjo destruidor, esse ser celestial veio à terra por volta do ano mil e trezentos, depois que o faraó se recusou a atender o pedido de Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E por causa desse ato de desobediência, Deus enviou dez pragas àquela nação, humilhando seu povo e cada um dos seus deuses pagãos. Essas dez pragas incluíram o rio Nilo se transformando em sangue, rãs cobrindo a terra, infestações de insetos, mortes de animais, egípcios contraindo doenças de pele, escuridão completa por três dias e por fim, a visita do anjo da morte. Depois de nove recusas de faraó para libertar os hebreus da escuridão, Deus disse para Moisés ordenar ao povo que colocasse o sangue de um cordeiro no batente das portas, porque assim o anjo da morte não entraria nessas casas e ele saberia exatamente onde deveria entrar para castigar os egípcios. Então, o povo de Israel fez exatamente como Deus instruiu e a meia noite, o anjo da morte matou todos os primogênitos na terra do Egito, o filho de faraó e até mesmo os primogênitos dos rebanhos foram mortos. Quando o povo do Egito acordou durante a noite e viu seus filhos mortos, se lamentaram profundamente. O segundo acontecimento, a visão das profundezas da terra. Esse fenômeno criado por Deus também aconteceu no Antigo Testamento e também teve Moisés como protagonista. Depois que o povo de Israel já havia sido liberto da escravidão e caminhava pelo deserto, um homem chamado Corá liderou uma rebelião contra Moisés e o seu irmão Arão, enquanto lideravam o povo rumo à terra prometida. Corá conspirou contra Moisés e exigiu que todos fossem autorizados a servir como sumo sacerdotes, mesmo que não houvesse instrução de Deus sobre isso. Ele achava injusto que só os dois irmãos tivessem acesso direto ao Senhor e ele sentiu uma inveja tão grande que ele colocou um grande número de hebreus contra eles. E Deus ficou tão irado com aquela atitude egoísta que ele disse a Moisés que derramaria o seu julgamento contra Corá. E como não houve arrependimento, Deus disse para Moisés ordenar que o povo se afastasse de Corá e dos seus seguidores. Então, o Senhor abriu o chão diante de Corá, sua família e os seus aliados e todos foram engolidos para as profundezas da terra com tudo o que eles possuíam. Assim, aquelas pessoas desceram vivas da sepultura e em seguida, Deus fechou aquela cratera e todos desapareceram do meio do povo de Israel. O terceiro acontecimento, o surgimento das duas testemunhas. Esse terceiro acontecimento bíblico é uma profecia do livro de Apocalipse que vai acontecer durante os anos da grande tribulação. Essas duas testemunhas serão dois homens que nunca morreram. Ou seja, eles poderiam ser Enoque e Elias, dois servos fiéis do Antigo Testamento que foram levados para o céu em vida. E muitos também acreditam que possam ser Elias e Moisés, porque ambos apareceram com Jesus durante a transfiguração. O mais importante é que esses dois servos de Deus receberão um poder sobrenatural do Senhor para fazer coisas incríveis. Eles aparecerão quando o mundo estiver sobre o domínio demoníaco do anticristo. Eles estarão vestidos com pano de saco, um tecido grosso, geralmente feito de pelo de cabra, e eles profetizarão pelo mundo durante mil duzentos e sessenta dias, ou seja, três anos e meio. Esses homens serão odiados pela humanidade porque pregarão o evangelho de Jesus Cristo a um mundo que estará totalmente cego espiritualmente. Alguns ouvirão, mas muitos não darão atenção à sua mensagem. Outros ficarão furiosos e os atacarão, mas a Bíblia é muito clara que se alguém tentar prejudicá-los, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Isso será um espetáculo extraordinário de se testemunhar, porque não tenho dúvidas, o anticristo será o governador do mundo e não vai querer que ninguém adore o único e verdadeiro Deus vivo da Bíblia. Então, ele fará de tudo para atacar essas duas testemunhas. Além disso, esses dois homens de Deus terão poder de fechar o céu para que não chova durante todo o tempo em que profetizarem, da mesma forma que Elias fez quando desafiou o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles também terão o poder de transformar rios e oceanos em sangue e de golpear a terra com todo tipo de pragas sempre que desejarem. Dessa forma, essas duas testemunhas pregarão com autoridade pelo mundo. O poder de Deus será tão forte sobre eles que eles literalmente serão intocáveis. E isso acontecerá até chegarmos a Apocalipse capítulo 11, onde a Bíblia diz que após os três anos e meio, a besta que sobe do abismo lutará com eles, os vencerá e os matará. Os seus corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, que será chamada de Sodoma e Egito, no mesmo local onde Jesus foi crucificado. E durante três dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações vão olhar para esses corpos, mas ninguém terá permissão para sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão a morte dos dois profetas que tantos importunaram e trocarão presentes entre si em forma de comemoração. Mas, três dias e meio depois, o Senhor soprará o fôlego de vida nas duas testemunhas mortas e elas se levantarão, causando terror em todos aqueles que celebraram a sua morte. Então, virá do céu uma voz forte que dirá aos dois, subam aqui e uma nuvem os levará. Nesse momento, haverá um grande terremoto que destruirá um décimo dos habitantes daquela cidade. Sete mil pessoas morrerão e as que restarem ficarão amedrontadas e darão glória ao Deus vivo. O quarto acontecimento, o Armagedom. A Bíblia diz que nos últimos dias do governo do anticristo, Deus derramará sobre a terra sua ira com pragas e sofrimento a todos que o negaram e viveram no pecado. Mesmo diante desse cenário, as nações não se arrependerão e ainda blasfemarão contra o seu nome. Então, no final dos sete anos da grande tribulação, Israel será cercada pelas nações que se juntarão ao anticristo. Em Apocalipse capítulo 16, o apóstolo João conta que os governantes do mundo todo se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso no lugar chamado Armagedom. A palavra Armagedom vem do livro de Juízes do Antigo Testamento. Naquele tempo, o povo de Deus era pequeno diante dos inimigos, mas na batalha que ocorreu naquele mesmo monte, eles saíram vitoriosos. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João conta que viu o céu aberto e Jesus montado em um cavalo branco, seguido de todos os exércitos celestes, e em sua coxa estava escrito, rei dos seis e senhor dos senhores. Em seguida, um anjo chama as aves do céu para um grande banquete em que comerão a carne de todos aqueles que morreram ao se levantar contra o povo de Israel. Mas essa guerra não será como as outras que chegaram a durar dezenas de anos. Na verdade, a batalha do Armagedom durará pouco tempo, pois os inimigos serão esmagados sem qualquer esforço. E é neste momento que será derramada sobre o mundo a sétima taça da ira de Deus. Após esse evento, Jesus lançará o anticristo e os falsos profetas no lago de fogo do inferno, e todos os homens que o serviram serão mortos e comidos pelas aves. Em seguida, Jesus aprisionará Satanás e estabelecerá o seu governo de mil anos na terra, onde governará juntamente com a sua igreja e também com aqueles que morreram durante a grande tribulação, por não ter se curvado ao anticristo. O Armagedom não marcará a destruição do nosso planeta, como muitos acreditam, porque, segundo a Bíblia, a terra será morada eterna de todos aqueles que reconheceram Jesus como seu salvador e fizeram a vontade de Deus. O quinto acontecimento, o arrebatamento. A Bíblia diz que chegará o momento em que todos os cristãos que estiverem vivos naquela determinada hora, simplesmente desaparecerão. Eles estarão em seus afazeres cotidianos, trabalhando, estudando ou cuidando da casa, quando do nada serão levados para o céu. Sim, existe uma grande dúvida em relação ao arrebatamento. Alguns acreditam que ele acontecerá logo que o anticristo for apresentado ao mundo. Já outros acham que os cristãos só subirão ao céu em vida após três anos e meio do governo do anticristo. E um outro grupo pensa que os cristãos passarão por todo o período da grande tribulação na terra para só, então, serem levados por Jesus. Mas, independente da hora e do dia, uma coisa é fato. O arrebatamento vai acontecer. Em Mateus capítulo 24, Cristo falou sobre isso, dizendo aos discípulos que, no momento certo, dois homens estarão no campo e um será levado, e o outro ficará para trás. Duas mulheres estarão com o moinho nas mãos e uma delas desaparecerá. Isso significa que tudo acontecerá em um instante e abalará o mundo e afetará a todos. E aqueles que ficarem para trás, infelizmente, terão que enfrentar a dura realidade dos últimos dias, enquanto aqueles que estiverem em Cristo estarão cheios de alegria e ficarão na presença do Senhor por toda a eternidade. E assim chegamos ao fim dos cinco acontecimentos extraordinários que aconteceram na Bíblia ou ainda estão para acontecer. E isso nos leva à profecia mais terrível de todas, a vinda dos quatro anjos demoníacos do rio Eufrates. E tudo acontecerá quando os anjos do Senhor começarem a tocar as sete trombetas do Apocalipse. Quando a primeira trombeta tocar, acontecerá uma chuva de fogo misturada com sangue que será lançada sobre a terra, queimando um terço das árvores e toda a relva verde. A segunda trombeta trará a queda de algo que parecerá uma grande montanha ardente no mar, resultando na morte de um terço da vida marinha e na destruição de um terço dos navios e embarcações. Com a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Abissinto cairá do céu, envenenando um terço das águas e causando muitas mortes devido à água envenenada. A quarta trombeta diminuirá a luz do sol, da lua e das estrelas em um terço, simbolizando um período de escuridão. Já o toque da quinta trombeta abrirá um abismo de onde sairão gafanhotos que atormentarão aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Este evento também é conhecido como o primeiro Ai, e é na sexta trombeta que a profecia mais assustadora de todos os tempos começará a se cumprir. Quando ela tocar, quatro anjos demoníacos que foram expulsos do céu junto com Satanás e que estão presos junto ao grande rio Eufrates, serão soltos para matar um terço da humanidade. Eles vão liderar um exército de milhões de cavaleiros, causando destruição e morte. E o apóstolo João diz que serão duzentos milhões de soldados nesse exército, todos com coraças vermelhas, azuis escuros e amarelas. E os seus cavalos terão cabeças como as de leões e de suas bocas sairão fogo, fumaça e enxofre. Já suas caudas serão como serpentes que vão ferir de morte as pessoas. Ao todo, um terço dos habitantes da terra que permaneceram vivos irão morrer. E este evento marcará a última chance de arrependimento que Deus dará às pessoas antes que elas sejam condenadas a passar a eternidade no inferno. Porém, elas não se voltarão ao Senhor e continuarão a adorar os seus falsos deuses. Irmãos, eu sei que esses eventos são quase impossíveis de imaginar porque vão muito além do nosso entendimento humano. Mas saiba que a Bíblia nunca erra e muito menos mente. Tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará do dia da provação e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, que é um reino onde não existirá o medo, a dor, a morte e as lágrimas. Você não precisa se preocupar quando tudo isso vai acontecer, mas sim ao lado de quem você vai estar quando acontecer. Por isso, se aprofunde no conhecimento da Bíblia, caminhe de acordo com a palavra do Senhor e não se deixe enganar pelo que vai acontecer no futuro. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente.